Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar a diferença de quatro palavras aqui que parecem ser semelhantes, mas não são iguais, no que tage a pronúncia, tá? Vamos lá, são essas quatro palavras aí, eu vou explicar uma de cada vez, tá? A primeira é essa daí, que você tá vendo, it, it. Qual a diferença da primeira pra segunda? Vamos lá, foneticamente falando, a letra A não existe, você vê a sinalização aí de verde, indicando que não existe, e a primeira vogal, o que seria a letra E, é alfabética, é um it. A diferença tá no posicionamento da sua voz, aonde você vai produzir o posicionamento, aonde você vai colocar o som da sua voz. Enquanto na primeira, it, é no fundo, a gente fala backwards placement, posicionamento de fundo, it, como se você estivesse engolindo a primeira palavra, tá? It, já a segunda, né, é pra fora, it, it, então tem it pra dentro, it pra fora. Simplificando, na palavra número 3 que você vê aí, tá? É a mesma coisa, it. Mas a diferença da 3 pra 1 e pra 2, tá? Aliás, fazendo uma comparação da diferença da palavra número 3 pra número 1, é o som final, não vociferado. Por exemplo, na número 1 é e, t. Já na número 3 é e, t. Tem uma diferença entre t, 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 t. Imperceptível, às vezes, tá? Aos ouvidos destreinados, aí pra quem não consegue praticar, é um som não vociferado. ch é diferente de t final, t final é t, ch é t. Parece a mesma coisa, mas não é. Tanto é que eu vou fazer os dois, tá? Eu vou fazer ch e depois eu vou fazer o t. Vai ficar t, 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 t. Eu não tô fazendo t, t. Não tô fazendo o mesmo som t, t. Nem t, t. Eu tô fazendo t, t. Ou t, t. T, t. Então, essa não vociferação é importante. E a quarta, né, é it, t, tá? A terceira e a quarta, gente, o final sonoro não vociferado, sem uso das cordas vocais, existe som, mas sem uso das cordas vocais, são semelhantes. Da terceira e da quarta. Assim como a primeira e a segunda, o final do som sem uso das cordas vocais são semelhantes. Letra t. It, it, tá? Porém, em primeira e segunda, a vogal primeira é diferente. Uma vai ser pro fundo da garganta, né, it. A outra vai esternar pra fora, it, tá? A primeira e a terceira tem semelhança na primeira vogal. No que seria a letra i, pra dentro. Isso é chamado em inglês de short vowel, é it. Então, eu vou fazer a diferença da primeira e da terceira, ó. It, it. A diferença da primeira e da terceira tá no ch e na letra t. A diferença da primeira e da terceira é que a primeira termina com t e a terceira termina, a terceira palavra termina com ch e a vociferação, a sonorização sem fazer uso, sonorização sem fazer uso da vociferação é diferente, tá? Então, terminação de ch e terminação de letra t tem sonorização sem vociferação diferente, ok? Então, vamos lá. Número 1, it. Número 2, it. Número 3, it. Número 4, it. É tudo diferente, ok? Pessoal, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de mais coisas e até a próxima. Valeu! Pode deixar seu like, seu comentário e falou. E aí, digamos, pode deixar seu like. Vou deixar seu like. Pessoal, se inscreve no canal pra você ficar por dentro de mais coisas que as coisas que não são. E aí, vamos lá.